Oi galera, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, esse aí é o ponto de partida do nosso projeto de webinar, na verdade é o nosso primeiro webinar realizado pela turma do Embarcados, então hoje vamos fazer o primeiro teste da nossa ferramenta e uma escolha interessante foi justamente a palestra do seminário do sistema de... o seminário de programação de sistemas embarcados, que eu não pude oferecer a vocês por um programa pessoal, um pequeno, grande programa pessoal, primeiramente queria pedir desculpas para todos que compareceram, mas essa nova iniciativa de utilização de webinars, além de facilitar projetos futuros, também estou levando aí para quem ficou na expectativa do conteúdo sobre implementação de page digital no sistema de embarcados. Para quem não me conhece, meu nome é Felipe, para os que me conhecem, dispensa apresentações, né? Agora são duas horas, como o grande problema de toda ferramenta que transmite stream de vídeo em tempo real depende muito da conexão na internet, Eu vou pedir para o pessoal, para a gente aguardar aí uns 10 minutinhos, a fim de não perjudicar também quem pode estar tendo problema com conexão. Eu vou pedir para vocês também qualquer problema, seja de congelamento, de travamento a respeito do vídeo, vocês por favor podem digitar, podem me notificar se o problema ocorre com muita energia do tempo, de repente eu posso voltar ao assunto, de repente eu posso voltar ao assunto, e é bom que todo mundo fica mais ou menos alinhado, né? Enquanto a gente dá esse tempinho, eu reservei um espaço para perguntas ao final da apresentação, mas eu vou pedir o seguinte para o pessoal, é o seguinte, todas as perguntas que vocês tiverem, dúvidas e afins, vocês podem digitar no chat, que ao final, na sessão de perguntas, eu vou me comprometer a responder o máximo possível de questões que forem possíveis. E, além disso, outras questões, por exemplo, que possam exigir, de repente, algum cálculo, alguma pesquisa mais profunda que não dê para me responder aqui, a gente pode levar esse debate lá para o fórum embarcado ou mesmo para o post relativo ao evento do seminário, tudo bem? Então, vamos esperar um pouquinho aí, agora são duas e três, a gente vai até as 14h10, a gente aguarda até as 14h10, em seguida a gente prossegue, tudo bem? Nesse meio tempo eu vou aproveitar, vou fazer um pequeno ajuste na demonstração que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, do nosso sistema de P&D funcionando. Eu gostaria de mostrar o circuito, mas devido a limitações físicas aqui, não vai ser possível. Em compensação, vocês vão ver aí a nossa área de trabalho, bem como o que acontece em termos de forma de onda pela captura de tela do nosso hospital. Tá legal? Então, peço que vocês aguardem mais alguns minutinhos e já eu volto e a gente começa esse assunto aí de P&D digital. Bom, gente, a gente tinha combinado aí de aguardar uns 10 minutinhos, acho que é um tempo aí razoável para o pessoal se conectar, mas quem for chegando, vai acompanhando, vou se prender bem devagar com o toque para o pessoal não se perder. Novamente, para quem não estava há 10 minutos atrás, uma boa tarde para todos. Bom, nós vamos, estamos aí com a nossa primeira, nosso primeiro projeto de webinar, né? Então, como eu não pude comparecer no evento do seminário de programação, estamos embarcados esse ano, não é um problema que eu tive, a gente teve a ideia de transformar a minha palestra nesse primeiro webinar, nesse primeiro webinar que, inclusive, vai ser a cabeça para projetos futuros. O que eu comentei com o pessoal que chegou mais cedo, eu vou abrir uma sessão, existe nessa palestra uma sessão de perguntas, então eu vou pedir para vocês que, à medida que as dúvidas forem aparecendo, vocês já deixem, vocês já coloquem elas no chat, que, nesse espaço de perguntas, eu vou me comprometer a responder as perguntas de vocês, tá bem? Para começar esse seminário de programação de implantação de pênis digital, sistemas embarcados, eu quero dizer qual é o objetivo dessa palestra. O objetivo dele, ele não é para oferecer para vocês um curso de controle digital, nem explicar fundamentos de transformada Z, cálculo numérico, equações diferenciadas ou generais, não. O objetivo dessa palestra específica é tentar desmistificar o conceito de implementação de um controlador P&D, aplicado em controladores. O que que, pelo menos, o que eu vi nas minhas andanças, tanto acadêmico quanto profissional, esse tipo de conceito parece que ele fica meio preso a quem está no ramo acadêmico, ou seja, quem está cursando um doutorado, quem está cursando um mestrado, quem está mesmo na graduação, desenvolvendo para o ZTC. O objetivo principal dessa palestra é desmistificar, não, esse bloco de controle, ele é para todo mundo. Você pode implementar no seu projeto, tendo alguns requisitos necessários. A gente vai demonstrar quais seriam, quais são esses requisitos e como proceder para o desenvolvimento e como derivar o algoritmo de controle P&D digital. Então, para começar aí a nossa palestra, nós vamos discutir alguns tópicos. Então, nós vamos ter que voltar, antes de tudo, em compensadores ou controladores. Então, o termo é um pouco diferente, de forma a manter o padrão. O pessoal mais acadêmico provavelmente vai conhecer isso como compensadores. Então, para quem não está acostumado com o termo de compensadores, podem adotar como se fosse controlador P&D, exatamente igual a compensador P&D. Então, nós vamos fazer um pequeno review e como um exemplo de implementação de um circuito eletrônico P&D de forma analógica. Em seguida, demonstradas as vantagens, sob os pontos de melhorias, a gente vai puxar o tópico de implementação de P&D em sistemas embarcados. Por que implementar, quais são as suas vantagens e alguns requisitos típicos de projetos que devem ser respeitados. Depois desse breve introdutório, do que é necessário para a implementação, nós vamos derivar dois algoritmos, sendo eles um conhecido como o P&D digital clássico, que é um algoritmo que a gente costuma chamar ele de algoritmo baseado em acumulação, de forma que nós aproximamos a função de transferência P&D em um equivalente utilizando cálculo numérico. O segundo algoritmo apresentado, ele vai trabalhar em cima dos pontos em que o algoritmo baseado em acumulação exige melhores. Então, a partir da função de transferência P&D, nós vamos aplicar alguns métodos baseados em transformada Z, que eu peço já de antemão, não se assustem, transformada Z não mata ninguém, inclusive ela é mais simples do que o que ela aparenta ser, pelo menos um dos conceitos principais dela. Então nós vamos utilizar um pouquinho de transformada Z, vamos derivar uma equação de diferenças que pode ser programada dentro de um encontrador de uso geral. Esse tópico de implementação de filtros I e R eficientes, por que eu coloquei ele aí? Ele chega a ser importante porque o segundo algoritmo, e não só ele, mas qualquer outro tipo de compensador que você exporta o domínio analógico para o digital, ele vai cair num filtro recursivo, num caso especial de um filtro I e R. Então, eu considero importante a gente discutir uma forma de implementação desse tipo de filtro eficientemente, sem ter que depender do raio e do precipito do seu processador. E para fechar, eu vou mostrar para vocês um pequeno estudo de caso, que é um controle de velocidade do motor, utilizando uma placa de baixo custo, que eu acho que muitos de vocês devem conhecer, aquela STM Discovery, onde eu vou fazer a leitura de velocidade utilizando o sistema Sensorless, ou seja, não existe um coder incremental. O que eu implantei foi uma eletrônica extra em cima do circuito do motor para conseguir estimar a velocidade dele. Eu gostaria de mostrar o circuito, mas não vai dar devido as limitações físicas que eu tenho aqui em bancada, mas vocês vão ver a minha área de trabalho no Eclipse, e o comportamento pelas formas de onda. E aí a gente fecha com a resposta das perguntas e vamos seguir, né? Bom, como eu falei no começo para vocês, não tem como a gente falar, pelo menos de uma forma técnica, de implementação de P&D digital com sistemas embarcados, sem antes voltar um pouquinho nos fundamentos de compensadores ou controladores. Então vocês estão vendo uma figura aí de um sistema típico de malha fechada composto por alguns elementos, né? Então, o controlador, de um modo geral, você vai utilizar ele em um sistema de malha fechada. Como que ele pode ser definido? Um sistema de malha fechada, imagina que você tem uma planta de controle, um sistema qualquer hidráulico, mecânico, seja lá qual for, e que você quer controlar o comportamento dele, só que além do controle, você quer observar como que ele se comporta à medida que você varia o seu ponto de diferença. Então, o sistema de malha fechada se caracteriza pela presença de realimentação, ou seja, eu tenho a planta de controle, um bom exemplo, pode ser o estudo de caso feito em cima do motor, ou algo mais simples como um aquecedor. Eu tenho um aquecedor, eu quero controlar a temperatura dele, mas eu quero ter uma resposta do que está acontecendo com ele cada vez que eu mudo a temperatura. Então, você vai ter a variável manipulada, que é a que efetivamente vai atingir a planta de controle, você vai ter a variável de realimentação, e você vai ter um sinal de referência, que é o valor desejado. Nesse valor de referência e o valor de realimentação, esses dois valores são constantemente comparados, e o resultado dessa comparação vai ser um sinal de erro, que é proporcional à diferença entre o valor desejado e o valor que você está lendo na sua planta. De forma simplista, você poderia aplicar a variável de erro diretamente no seu atuador, que posteriormente vai controlar a sua planta e repetir esse símbolo. Porém, se a gente voltar um pouquinho em aulas de física, em aulas de controle de sistemas diânicos, acho que muitos de vocês que passaram por esse tipo de curso vão se lembrar que, sejam sistemas mecânicos, hidráulicos, eletrônicos ou afins, o comportamento deles a um dado estado de entrada vai variar conforme a um conjunto de equações diferenciais. Ou seja, todo tipo de sistema tem uma resposta que é dependente dos coeficientes das suas equações diferenciais. Então, para cada... Simplesmente comparar o sinal de realimentação com o sinal de referência e enviar o sinal de erro para o atuador, pode produzir uma resposta diferente no mesmo sistema mecânico, no mesmo sistema eletrônico, porque esses coeficientes vão variar a partir de condições de temperatura, condições de pressão e características construtivas. Então, esse bloquinho contém um somador seguido de um amplificador nessa nossa figura aí, ele em si, ele forma um compensador. O que é o compensador ou o controlador? Ele é um elemento adicional que vai no sistema de mara fechada que ele vai receber o sinal de erro e de acordo com o conhecimento prévio que você tem da sua planta a ser controlada, você vai efetuar um conjunto de ajustes nesse compensador de forma que ele processa variável de erro e gera um segundo sinal a partir desse que enviado ao atuador e ao controle da planta, ele vai produzir uma resposta que nós podemos denominar como mais desejável. Ou seja, você força, de certa forma, você força a planta a atuar de uma forma que você quer. Então, resumindo, o conceito de compensadores é basicamente, foi o que a gente discutiu agora, a gente tem que capturar, a gente tem que capturar um, estimar o sinal de, um sinal de um sensor que está sobre a nossa planta a ser controlada, a partir do sinal a partir do sinal de referência, que é o valor que nós desejamos para a nossa planta, uma comparação efetuada e o compensador, em geral, ele é um sistema de processamento em cima da variável de erro que vai gerar um segundo sinal para, como que eu posso dizer de uma forma mais simples, para atuar de uma forma mais desejável sobre o modelo matemático da sua planta a ser controlada. Compensadores, por que eu estou falando em compensadores e em controladores? Porque o compensador, controlador P&D, ele é um tipo deles. Então, nós temos outros tipos de compensadores que são os conhecidos avanços e atrasos de fase, muito utilizados em sistemas de controle digital para conversores estáticos. além disso, nós temos os controladores do tipo 2 e o tipo 3, cujo o seu grande diferencial é a instabilidade dele e pode chegar a ser incondicional. Ou seja, sobre qualquer condição de operação da sua planta, mesmo que ele não esteja corretamente ajustado, ele vai te dar um estado-estado, um estado-estacionário. com o ano-estado-estacionário ou sem ele. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre compensadores, vamos ao que interessa dele, que é o nosso compensador P&D. Ele, matematicamente, ele é definido pela equação que vocês estão vendo aí, já no domínio de Laplace. Eu preferi trabalhar diretamente com ela no domínio de Laplace para não afugentar ninguém mostrando a equação diferencial que ela é. Então, ele é caracterizado para a turma que trabalha com controle por possuir um polo e dois zeros. Ou seja, além da função de transferência da sua planta, adicionalmente, ao colocar o compensador P&D, você vai adicionar dois zeros e um polo. E os coeficientes KP, KI e KD, eles são as três ações que vão te ajudar a alocar o posicionamento desses polos e desses zeros. Por que eu estou falando em polos e zeros? Quando se fala em sistema de controle de domínio contínuo, você pode modificar a resposta de um sistema a ser controlado apenas modificando a posição dos seus polos e dos seus zeros. Então, os ganhos KP, KI e KD, eles funcionam como coeficientes para você movimentar os polos e zeros do compensador P&D de forma a melhorar a resposta do seu sistema a ser controlado. Então, ele possui essas três ações e ele possui um diferencial. Ele é um compensador escalável. Como assim escalável? Escalável pode-se dizer que você não é obrigado a utilizar as três ações. Depende muito do seu sistema. E aquela ação que você não quiser utilizar, basta que você zere o coeficiente da ação que você não precisa. Um bom exemplo é o controle de posicionamento de vans, de drones. O controle de posição deles, no que eles avaliam o sinal de GPS e compara com a posição desejada, pouco se utiliza a ação integral. No caso, o coeficiente cair, ele costuma ter um valor pequeno chegando a ser em outros casos desprezível. O que você utiliza são os ganhos proporcional e o ganho derivativo. Cada coeficiente desse, isoladamente, ele tem uma ação. O ideal é que você combine uma ou mais ações para que você tenha uma resposta satisfatória no seu sistema. O ganho proporcional de um modo geral, o que ele vai fazer? Ele vai acelerar a resposta do seu sistema. Vamos voltar no caso do nosso aquecedor e vamos supor que eu coloquei ele para que ele trabalhasse em uma temperatura de 25 graus. Porém, estamos em um lugar muito frio e o aquecedor atualmente está me fornecendo uma temperatura de 10 graus. Ou seja, a gente tem uma diferença entre um um erro de 15 graus entre o valor desejado e o valor que a gente está lendo. Pode ser considerado um erro grande. Com um ganho proporcional igual ou um ganho proporcional um pouco maior do que a unidade, o sistema tende a responder, ele tende a buscar a temperatura que o valor de referência impõe de forma mais rápida. Qual é o problema disso? Se o ganho proporcional for muito alto ou dependendo do modelo matemático do sistema ser controlado a resposta do sistema torna-se tão agressiva por exemplo o tempo de subida fica tão agressivo que ele tem uma taxa de crescimento muito grande de forma que ele ultrapassa no caso do nosso aquecedor o valor desejado. Ou seja, de repente no momento em que ele pega essa variação de 15 graus ele coloca o sistema de aquecimento para trabalhar em 40 graus ou seja você vai ter você ainda tem ele elevou a temperatura mas ele passou de um valor que você queria então o que ele vai fazer? Você ainda vai ter uma diferença de erro e ele vai tentar buscar agora diminuir a temperatura se o ganho proporcional for mal dimensionado além de elevado ele estiver muito mal dimensionado essa oscilação tende a ser estável ou seja ele vai ficar eternamente passando entre o valor de referência para mais ou para menos com erros pequenos ou erros grandes depende do modelo a ser controlado e do valor do ganho proporcional e você nunca vai ter um estado estável ou seja ele vai ficar sempre variando outro problema é que se o ganho proporcional for muito baixo a resposta ao sistema ela pode ser adequada ela não necessariamente pode ficar lenta ela pode ficar lenta mas ela pode ficar adequada só que no momento em que o seu sistema de aquecimento o nosso sistema de aquecimento atingir um estado estável ou seja em que a sua saída não varie você vai perceber que existe mesmo nesse estado estacionário uma diferença constante do valor lido para o valor do setpoint esse erro que não desaparece a gente costuma chamar ele de erro de estado estacionário e é aí que entra o coeficiente de ganho integral esse coeficiente ele ele eleva o a intensidade da ação integral do do controlador de PID que é se basear nos históricos de erros anteriores para ponderar para ponderar o sinal de erro final qual que é o efeito desejável o efeito desejável é que além de ele melhorar a resposta o tempo o tempo de resposta do seu do sistema ele elimina vejam bem eu não falei que ele diminui eu falei que ele elimina o erro de estado estacionário então se você tiver um controlador PI bem dimensionado de duas certezas você pode ter uma resposta elevada uma resposta rápida e o erro de estado estacionário eliminado porém o ganho integral mal dimensionado ele se alia ao ganho proporcional de forma que o crescimento do acúmulo de erro ele fica tão grande de tal forma que somado ao ganho proporcional ele deixa a resposta ainda mais agressiva do que somente com ganho proporcional alto o que pode ocasionar o overshoot e também uma oscilação com amplitude ainda maior do que se nós tivéssemos deixado apenas o coeficiente proporcional elevado então ele é um grande aliado principalmente para controle de motor só que o valor dele deve ser o tanning do coeficiente integral deve ser feito de forma papelosa para fins de minimização de problemas com oscilação nós falamos em overshoot então tanto aumentando o ganho proporcional quanto o ganho integral você pode ter um problema de overshoot ou seja mesmo que ele atinja o valor desejado com erro de estacionário nulo a resposta a uma variação do sinal de referência vai provocar uma subida além do valor desejado ou uma descida além do valor desejado que dependendo dessa amplitude ela pode ser prejudicial ou não ao sistema então o coeficiente que pondera a ação derivativa ele tem justamente essa função ele utiliza o estado corrente e com isso ele consegue estimar o próximo ele consegue estimar a variação do erro então com base nesse efeito ele ele ajuda a ponderar o sinal de erro de tal forma que o problema os problemas com o overshoot ele fique ele seja minimizado por outro lado só a utilização do coeficiente derivativo ou um valor muito elevado dele vai provocar um amortecimento muito grande na resposta do teu sistema ou seja o tempo de subida dele vai ficar bem lento pode ficar bem lento e além disso o erro de estado estacionário pode voltar a correr mesmo você tendo algum valor de ação integral então tá a gente falou sobre compensador PID de forma matemática então falei para vocês o que pode ocorrer quando você tem uma uma ação isolada e como aliar um pouco de como aliar as três ações como que a gente implementa isso na prática tomando descartando hoje o domínio digital o compensador ou o computador PID ele toma forma de circuitos utilizando os computadores operacionais vocês tem aí uma figura extraída da conhecida obra logata que é um compensador PID do tipo série nós temos aí um filtro formado nós temos a formação de um filtro passa-faixa onde as impedâncias E1 e E2 elas basicamente formam a ação integral e ação derivativa ou seja os valores selecionados para a formação dessas duas impedâncias é o que vão dar a intensidade da ação integral e da ação derivativa em seguida nós temos um último bloco que é um bloco de ganho DC as resistências R5 e R4 a função delas é justamente adicionar o ganho proporcional então eletronicamente falando o compensador PID o que nós utilizamos são amplificadores com conjunto de impedâncias que vão entre aspas emular as ações integrais e derivativas essa forma ela não é a única de implementação de um compensador PID existe também o o controle PID em implementação paralela na qual você utiliza na qual você utiliza três amplificadores operacionais só que cada impedância é individualmente conectado em um em cada um do bloco dos amplificadores em seguida os três sinais resultantes são somados de forma que ele é um circuito mais intuitivo para quem viu a função de transferência compensador PID ao ver a montagem de um compensador PID do tipo paralelo você consegue perceber você consegue por intuição entender como o circuito funciona e quais são os pontos de ajuste o caso é que o compensador PID do tipo analógico ou de domínio contínuo ele possui duas grandes vantagens a primeira é a largura de banda que vai depender somente da tolerância dos seus componentes hoje nós temos aplicadores operacionais que podem trabalhar em faixas de dezenas de megahertz além disso eles estão cada vez mais simples com offset baixo estão te oferecendo ponte simples para quem não gosta para quem não tem a opção de colocar uma ponte simétrica no seu projeto a segunda grande vantagem é o baixo custo da implementação de um circuito desse uma vez que você utiliza somente componentes passivos resistores e capacitores e o elemento mais caro passa a ser um aplicador operacional e dependendo da largura de banda em que esse bloco de compra de PID seja aplicado ele pode custar centavos de dólar a gente falou discutindo um pouco sobre a ação sobre a ação integral e sobre a ação proporcional de questões de estabilidade então o que eu comentei para vocês o que eu comentei com vocês é que dependendo o valor do ganho dos ganhos proporcional e integral eles vão gerir a estabilidade do sistema porém como componentes passivos e discretos não são ideais então a estabilidade além do valor desses coeficientes elas também vão estar condicionadas à tolerância e a condições de temperatura em que os componentes estão operando então no estágio de protótipo por exemplo é muito comum você ter dois circuitos idênticos mas com lotes diferentes de capacitores por exemplo que podem ter 50% de tolerância entre um e outro um dos compensadores funciona perfeitamente ele tem a resposta desejada e o outro sequer estabilido então essa também é uma outra grande desvantagem da implementação analógica e a terceira a gente está falando de flexibilidade como eu falei para vocês existem formas diferentes de implementação de um circuito P&D do tipo analógico então o então por exemplo o controlador P&D do tipo sério ele tem uma propagação entre o tempo que você calcula o sinal de erro e quando você disponibiliza o sinal de atuação na saída relativamente maior do que o circuito de compensação paralela então porém o circuito de compensação paralela envolve o uso de mais um aplicador operacional de forma que aumenta o custo então pode ser vantajoso para uma aplicação mas pode não ser vantajoso para outra aplicação e se você precisar testar entre os dois progressos você não tem essa flexibilidade ou seja um novo hardware um novo projeto um novo circuito impresso e mais cálculo mais custo e mais tempo com o teste pronto nós temos nós sabemos então que controladores PID implementados de forma analógica eles são baratos possuem uma largura de banda uma largura de banda interessante porém eles tem problemas de flexibilidade de estabilidade condicional então o que o que se pode fazer para contorno desse tipo de controlador implementar ele na forma digital então bom mas como assim na forma digital poderia utilizar circuitos digitais sim você poderia utilizar um set de circuitos discretos baseados em portas lógicas e implementar no compensador PID digital ou a utilização de um processador de uso geral então por que um processador de uso geral a gente definiu o nosso compensador PID de forma matemática então se envolve cálculos um processador um único processador de uso geral pode realizar esse tipo de cálculos desde que você tenha como converter os sinais de domínio contínuo ou seja os sinais analógicos de referência e realimentação para o domínio digital e a partir do resultado do cálculo você tenha como converter de volta para o domínio analógico para que ele possa atuar sobre a planta então como exemplificado resumindo isso tudo a implementação do compensador é feita de forma numérica inclusive isso inclui todos os parâmetros o coeficiente proporcional integral do derivativo então aí você já ganha flexibilidade por que? se você precisa modificar os seus parâmetros de controle basta que você modifique o software gravado na memória do seu microvisador o mesmo pode ser feito se você por exemplo como no nosso caso nós temos dois algoritmos que vão ser apresentados de repente um é vantajoso para uma aplicação e o outro é vantajoso para outra aplicação então eu posso intercambiar as duas implementações sem qualquer prejuízo do projeto assim se vocês se recordarem daquela primeira figura do sistema de malha fechada aquilo pode ser definido como um sistema de malha fechada de domínio discreto de domínio contínuo perdão essa que eu estou apresentando para vocês é um sistema de malha fechada de domínio discreto vocês podem perceber que os dois diagramas eles são muito similares porém o compensador o compensador o bloco compensador ele foi ele foi suprimido e foram colocados esses três blocos tradicionais que é o bloco onde o bloco central ele simboliza o nosso microprocessador e os outros blocos são sistemas de discretização o conversor analógico digital e o conversor digital para analógico de resto nada muda você tem a planta a ser controlada o sinal de realimentação e o sinal de referência com em conjunto com comparador só um detalhe é que essa é uma das formas de representar por exemplo quando nós possuímos um micro controlador é possível por exemplo eu alterar o setpoint da minha da minha aplicação acessando por exemplo uma porta serial então o conversor AD ele é necessário ele é necessário só é necessário mandatariamente só para o sinal de sensor uma vez que até mesmo o cálculo de comparação do valor que você quer para o valor desejado você pode realizar dentro do programa do seu microprocessador agora que a gente apresentou um pouquinho o sistema de então resumindo o nosso o nosso controle PID digital ele ele possui três grandes blocos sistema de discretização que é o conversor analógico para digital que tem por função capturar os dados no mundo real e transformar num vetor numérico para a gente nosso microprocessador cuja função dele é realizar os cálculos matemáticos que envolvam a função de transferência do tipo PID e o nosso bloco o nosso bloco o bloco que faz o processo reverso ao discretização reverso idealmente sim na prática não que é o conversor digital canalógico ele vai pegar o vetor de dados numéricos obtidos com os cálculos do controle PID e vai disponibilizar ele para a gente na saída para controle da planta então vocês estão vendo aí três tópicos relativos ao sistema ao sistema de controle do tipo discreto e um dos grandes desafios dele inclusive é uma desvantagem em relação ao sistema de controle contínuo baseado em aplicadores operacionais é a largura de banda finita que ela é limitada a frequência de bloco do processador e não somente a isso além da frequência de bloco do processador a turma que trabalha com desenvolvimento de fibra vai entender bem o que eu estou falando você possui uma carga de processamento disponível na sua CPU na qual você vai colocando as suas tarefas quando essa carga de CPU ela ela explode ou seja você excede o valor disponível geralmente você trabalha com uma frequência de bloco maior ou você troca o processador ou então você revê a sua aplicação então além de além da 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 largura de banda ela é limitada a carga a carga que eu tenho disponível para colocar dentro do meu do meu do meu então então sabe-se que do domínio do domínio real do domínio do domínio de sinais contínuos eu só vou poder pegar só vou poder capturar no processo de discretização sinais de até uma determinada frequência acima disso nós vamos ter um fenômeno muito conhecido para o trabalho do processamento digital de sinais que é o fenômeno de alias que é pode ser relacionado de uma maneira simplista ao fato de você dado ao fato de você não ter frequência não ter banda não ter um valor de taxa de amostragem adequado para capturar de um sinal de uma dada frequência ele ser representado de uma forma completamente diferente da desejada assim antes da gente falar sobre sobre requisitos sobre requisito computacional a gente tem que pensar no estágio de discretização dos sinais envolvidos então vocês estão vendo aí uma figurinha bem legal sobre um circuito de discretização é um conversor analógico para digital em que ele vai receber um sinal de domínio contínuo e vai converter em 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 amplitudes espaçadas ou seja você vai ter um sinal com aspecto de escada que vai formar esse seu vetor de dados então além do problema de aliasing a gente está vendo aí um outro um outro um outro aspecto que tem que ser levado em consideração na hora de projetar um sistema com controle IPID digital que é o erro de quantização o erro de quantização se vocês observarem a forma de onda da parte de cima com aspecto de degrau vocês vão ver que existe sob a sobre a curva formada pelo sinal real e pelo sinal pelo sinal discretizado existe uma pequena área essa área é uma área que eu não consigo capturar devido a condições construtivas do meu quantizador então esse erro a gente costuma chamar esse valor de ar a gente costuma chamar de erro de quantização de forma que se ele for muito grande ele pode acabar entrando ele pode acabar não sendo absorvido pelos cálculos do compensador IPID e provendo na saída do controlador sinais provendo um sinal até com o erro calculado corretamente mas com alguns valores de offset indesejáveis para esse tipo de para esse tipo de projeto então a seleção do conversor para o conversor analógico digital vocês tem que se pensar em na escolha da tensão de referência ou seja o valor máximo que você pode trabalhar de forma que o erro de quantização ele fica desprezível um bom exemplo é quando você está medindo com o seu comércio uma tensão de 20 volts e você passa ele para um divisor de tensão e ele vai te dar um sinal resultante de 0 a 3 volts onde 0 0 volts 3 20 volts você trabalhar com uma tensão de referência de 3 volts você vai ter um valor mínimo de captura de tensão por bit de alguns milivolts porém se você se durante o projeto você reprojetar o seu sistema de sensoramento de forma que ele trabalhe com o cenário de 0 a 1 volt e que você consiga colocar essa tensão de referência de 1 volt com o mesmo conversor adi com a mesma resolução você vai conseguir capturar um step de tensão ainda menor de forma que o erro de quantização torne-se tão pequeno que ele vai ser absorvido pelos cálculos realizados sejam eles de ponto fixo ou ponto situante então esse é um dos primeiros grandes aspectos que na hora de projetar o sistema de sensoramento é pro pessoal ficar atento então utilizar um conversor adi com a maior resolução possível e utilizar uma tensão de referência tão baixa quanto possível caso não haja como mexer no visor de tensão existem conversores adi inclusive integrados em micro processadores que possuem um recurso chamado PGA ele permite você atenuar o sinal para uma para um range de tensão ainda menor de fato você consegue aproveitar melhor você consegue aproveitar melhor a largura de bits do seu conversor analógico para digitar bom a gente já conseguiu discretizar a informação com o erro de quantização baixo porém eu falei para vocês do fenômeno de alias ele vai ocorrer pela limitação de largura de banda do nosso microprocessador então esse é o segundo critério do projeto que a turma tem que estar atenta novamente para quem estudou processamento digital de sinais existe um critério chamado de nightless channel que ele determina aqui se você capturar um sinal senoidal livre de harmônicas você discretizá-lo um sinal senoidal livre de harmônicas com uma frequência F você precisa que o seu discretizador capture com uma velocidade esse sinal de duas vezes essa frequência aérea legal então em tese está definido quanto a quanto que o meu conversor analógico para digital tem que trabalhar e quanto que eu tenho que ter de carga disponível para trabalhar com com o nosso computador PID só que sinais do mundo real eles não são eles não são 100% senoidais e tão pouco livre de harmônicas então quando você captura a variação por exemplo a nosso sistema de temperatura quando você captura duas amostras consecutivas de acordo com o modelo matemático do aquecedor você vai ter uma resposta você vai ter nessa variação nessa nessa derivada falando em termos de mais acadêmicos você vai ter todo tipo de harmônica composto dentro do espectro desse sinal então cabe ao projetista determinar até que harmônica ele deseja ele deseja que esteja presente dentro do seu sistema então antes da entrada do conversor AD você tem que limitar a largura de banda do seu sinal aplicando um filtro discreto um filtro um filtro passa baixa que a gente costuma denominar ele de filtro anti-aliasing a função dele é você garantir que o sinal que você está tentando medir a frequência máxima ou seja o harmônico ou o harmônico mais alto que você queira obter do espectro desse sinal seja todas as frequências abaixo desse valor que você determinou que vão chegar ao seu conversor AD e todos os valores acima desses vão receber uma atenuação que o seu valor seja que o valor seja tal que o o valor que chega ao conversor AD seja menor do que o valor mínimo de quantização então além então nós temos mais um parâmetro para adicionar no nosso projeto então são largura de bits do conversor analógico para digital tensão de referência e a parte de escala do sinal que nós estamos tentando medir e o terceiro é a escolha correta da taxa de amostragem e um filtro anti-aliasing qual que deve ser a frequência de corte desse filtro ela deve ser a máxima frequência que você está tentando no dia qual que é a qualidade desse filtro qualquer frequência acima desse valor a atenuação deve ser agressiva então muito você está perguntando poxa então você quer que eu coloque um filtro elíptico de oitava ordem antes do antes do conversor analógico digital não você pode trabalhar você pode escolher um filtro respeitados o seu step de quantização você sabendo qual é o valor de quantização mínimo você pode trabalhar a atenuação desse filtro para que a frequência acima da máxima que você quer medir tenha uma amplitude menor do que esse step de quantização de repente um filtro um filtro de segunda segunda ordem até mesmo um elíptico de segunda ordem que pode te dar até agora de cabeça não vou me recordar a turma de analógica acho que deve ser mais que eu a tempo seja 16 dB por década a transição entre o passband e o stopband dele e com o stopband acima de 40 dB provavelmente você já não vai conseguir qualquer frequência acima e ultrapassa o valor de stopband já não vai conseguir atingir o conversor analógico para digital eu sei que é meio maçante jogar essa informação de uma única vez mas ajuda muito na hora da escolha ajuda muito não ter essa variável durante o debug do problema durante o debug do sistema de PD digital antes de falar do DAC eu acabei esquecendo uma vez discretizado o sinal uma vez que nós tenhamos o leitor de dados diferentemente de outros tipos de sistema de transferência digital de sinais como streaming de áudio onde você pode botar o conversor analógico para digital para adquirir um valor um valor N de amostras sistemas de controle de tempo discreto eles necessitam é mandatória a sua execução em tempo real ou seja a amostra chega a amostra processa a amostra sai vai para o conversor digital para analógico porque como eu falei para vocês lá no nosso circuito o nosso circuito de de P&D analógico com outros operacionais do tipo série você tem um tempo de propagação entre os sinais então vamos supor que você quer substituir aquilo por um controlador P&D dependendo da loja de banda que você está trabalhando o P&D digital que você colocou para substituir aquele circuito analógico o tempo de propagação entre uma amostra que chega até o tempo que ela seja disponibilizada na saída tem que ser igual ou menor do que o tempo de propagação do circuito analógico ou seja o seu sistema ele tem que tolerar ou seja esse tempo ele tem que ser compatível com o que o teu sistema tolera de atraso então não dá para utilizar processamento baseado em você criar uma pool de memória em que você vai depositando e você processa blocos de memória e faz o stream desses blocos processados não infelizmente você vai provavelmente o compensador P&D vai ficar dentro de uma rotina de interrupção que executa de forma cíclica e tem que levar sempre o mesmo tempo bom então chegando no conversor digital para analógico então aqui temos só alegria nós consideramos o sistema de entrada e capítulo de sinal não temos problema de alias nosso processador tem largura de banda suficiente para processar e dispor a amostra de saída no tempo de atraso aceitado muito bom colocamos o dado no nosso conversor digital para analógico como eu falei para vocês ele em tese deveria ser o sistema oposto ao da discretização e trazer o sinal para o domínio de tempo contínuo não é o que ocorre o que você você vai entrar com os dados numéricos dentro do conversor digital analógico e ele vai te devolver amplitudes analógicas só que o aspecto de degrau de escada do sinal ele vai ser mantido como vocês podem ver na figura por quê? porque o conversor analógico para digital ele também depende da frequência do processador então existe um intervalo entre a entrada e a amostra a conversão e a disponibilização da sua saída então de forma análoga ao filtro anti-aliasing você vai precisar de um segundo filtro responsável por eliminar o aspecto de integral de escada que podem ser tratados como harmônicos então o que vai ocorrer no momento que eu aplicar esse sinal nosso sinal que acabou de ser do conversor AD para dentro desse filtro na saída do filtro o que nós vamos ter antes do filtro nós temos um sinal com o aspecto dele ou seja a banda de interesse que nós queremos só que além disso nós temos harmônicos gerados pela amostragem ou seja temos mais uma componente do espectro dele uma outra componente provavelmente gerada pelos cálculos mais uma componente de ruído de quantização ou mesmo de erros de arredondamento se for para cálculos de ponto fixo não que não exista para ponto situante e mais uma componente relativa à conversão do sinal na ordem digital então essas componentes ela vai trabalhar para manter o aspecto de degrau de escada aplicando um segundo filtro passa-baixas também que a gente se costuma denominar de filtro de reconstrução você elimina essas componentes de modo que no domínio do tempo isso vai ser representado como se você tinha o aspecto de degrau de escada entre dois pontos ele vai suavizar a transição entre uma amostra e outra com isso você consegue aproximar melhor a reconstrução do 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 sinal então sabemos os requisitos de projeto conversor para a entrada filtro antializing novamente escolha correta da escala do sinal que você quer trabalhar tensão de referência tão baixa quanto possível e largura de bits adequada na CPU ela tem que ter carga disponível suficiente para trabalhar com uma interrupção que atenda com frequência igual a taxa de amostra do conversor AD e ainda tem que sobrar um espaço para que outras tarefas possam ser utilizadas e no conversor digital para analógico ele deve ser acompanhado de um segundo filtro que é o denominado filtro de reconstrução só uma observação eu acho que muitos até vão me perguntar sobre sobre a atuação do sistema de controle desse tipo PWM é muito comum a utilização de PWM para controle de motor e controle de LEDs que é uma coisa que eu particularmente gosto bastante quanto está o filtro de reconstrução nesse caso quando você aplica o sinal de PWM a uma chave controlada pode ser um MOSFET um TJB pode ser um GBT o modelo matemático do motor e ou o modelo matemático do motor a rigor contém o valor de indutância e uma resistência intrínseca ao fio dos enrolamentos usados nos enrolamentos essas duas componentes dependendo da frequência de trabalho escolhida pelo PWM ela vai funcionar como um filtro passar baixa de modo que o que vai atuar sobre o motor é apenas o sinal contido no espectro da banda de interesse então tenha em mente que quando vocês trabalham com o controle usando o PWM geralmente não sempre geralmente o filtro passar baixa vai estar vai ser a própria carga no caso de amplificadores de áudio classe D onde se utiliza controle digital para controle de corrente existe uma exceção não chega a ser não uma completa exceção mas você tem os filtros de reconstrução que é formado são filtros de dois polos geralmente dois polos um filtro LC que é utilizado para reconstrução do sinal de áudio então vai depender mais da aplicação do que pelo fato de você utilizar um sinal analógico vindo de um conversor DA um gerador de PWM ou um conversor DA de um bit baseado em solução sigma delta um excelente post para mais para frente então a gente nós concluímos que qualquer processador de uso geral então pode ser utilizado para computar um P&D digital sim a única restrição que vai existir para a escolha do processador além da 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 carga de CPU disponível pelo menos para os algoritmos aqui apresentados é que exista uma unidade de multiplicação por hardware no processador a menos que o dado processador não tenha uma unidade de multiplicação mas tenha uma frequência de plot algo elevada para executar um algoritmo de multiplicação por software se o processador não tiver essa unidade por hardware vai ficar bem difícil a implementação então aí eu já vou sugerir a construção de um circuito analógico então você me disse então que basta ter uma unidade de multiplicação sim basta ter uma unidade de multiplicação e largura de banda o suficiente então quer dizer que em processadores de 8 bits eu já estou elegível a implementar um P&D sistemas embarcados sim até com muitos projetos disponibilizados pela comunidade inclusive eu vi alguns para argumento achei bem interessante a abordagem além disso o nosso processador de uso geral ele precisa ter hardware para discretização e para reconstrução do sinal analógico seja ele interno ou externo então se eu tiver conversor AD a um chip e um conversor DA a um chip a um gerador de PWM desculpa gente se eu tiver um conversor AD ou um chip e um conversor DA ou um chip e uma CPU que tenha esses requisitos ótimo posso começar a programar sim você pode começar a programar se eu não tiver mas se eu não tiver um dos dois mas eu tenho a CPU sim você também pode desde que você implemente isso de forma externa e o software de comunicação com os periféricos externos com os periféricos externos então quando a gente está falando de processador de uso geral com idade de multiplicação com conversor AD e DA um chip o que vem em primeira cabeça para quem trabalha com sistemas embarcados pelo menos quem trabalha com algoritmo de tempo real são os chamados processadores digital de sinais e as FPGA FPGA é uma coisa que eu acho sensacional implementar um computador PID você consegue largura de banda virtualmente infinita porque nem problema de carga de CPU você tem DSPGA eles possuem além além da unidade de multiplicação formas de endereçamento para você poder formas de endereçamento unidades de divisão unidades de filtragem digital para você poder trabalhar com com controle PID mas também foi o que me veio a cabeça logo de cara sei que tem muito mais coisa que deveria estar aí mas não coube foi como eu disse para vocês foi o que me veio a cabeça então a gente tem hoje aí uma gama de vários microcontroladores diversos fabricantes das mais variadas larguras de bits das mais variadas velocidades de processamento que quase que por padrão excetuando o excetuando excetuando o PIC16 que tem aqui embaixo já vou explicar porque eu coloquei ele eles trazem unidade de multiplicação e infelizmente a figura não está das melhores mas no diagrama de bloco vocês vão ver todos eles em comum possuem conversor analógico para digital e digital analógico e com velocidade de amostragem algo suficiente para grande parte de aplicação de controle P&D digital por que eu coloquei o PIC16 PIC16 como muita gente que trabalhou com PIC sabe ele não possui multiplicação interna por hardware só a partir da família PIC18 porém existem algumas outras algumas famílias PIC16 de baixo custo que eu vim acompanhando nos últimos meses que estão trazendo uma unidade de de multiplicação como periférico então você trata ela como periférico você simplesmente move para a memória os valores que você quer multiplicar e te devolve o resultado calculado na saída então ele também ele seria uma exceção a regra que seria sem unidade de multiplicação que seria na qual seria possível implementar um algoritmo de controle PIC digital bom não existe muito o que concluir a gente acabou concluindo no slide anterior então tendo o nosso hardware necessário a gente tem que nós temos que você fazer derivar um bom algoritmo e agora a gente chegou na cereja do bolo aí da nossa apresentação como então que vai ficar o aspecto de firmware do nosso do nosso compensador PID digital o grande a gente já sabe que a nossa CPU ela precisa ter para atender a dois requisitos unidade de multiplicação é o largo de banda suficiente além disso qualquer coisa além disso nós temos que realizar os cálculos matemáticos na nossa CPU porém como que nós vamos trazer uma função de transferência que está no domínio de Laplace para algo que pode ser programável no no controlador que é o que a gente está dizendo aqui o processo ele basicamente consiste na aproximação de uma função de transferência domínio contínuo seja ela no domínio de Laplace ou no domínio de tempo contínuo para um equivalente numérico que possa ser programado em um microprocessador então nós vamos se utilizam diversas técnicas que muitas vezes inclusive eu faço parte do grupo técnicas que a gente se deixou na faculdade técnicas de cálculo numérico que se achavam que não serveu para nada aprende e fala meu Deus o que eu estou fazendo aqui então método de Miluton regra de Simpson trapezoidal derivada discreta todas essas técnicas elas podem ser aproveitadas para aproximação de uma função de transferência de tempo contínuo para tempo discreto um adendo que está aqui no último tópico como eu falei para vocês o controle IPD é baseado em uma equação diferencial assim como o modelo matemática da nossa planta então além o fato de aproximar essas equações diferenciais para um equivalente digital a gente costuma chamar a equação resultante no domínio digital de equação de diferença então vamos ter que trabalhar um pouquinho com a matemática o algoritmo IPD digital clássico acho que muitos de vocês já conhecem já obtiveram contato em algum momento da vida de vocês ele basicamente o que ele faz nós temos aí a equação na verdade nós temos aí a função de transferência do nosso compensador IPD no domínio de Laplace então para a gente derivar o algoritmo digital clássico por incrível que parelho nós vamos ter que voltar para o domínio do tempo então é obrigatório a gente tomar a transformada inversa de Laplace e nós vamos obter essa equação um pouquinho mais feia ou no mínimo mais assustadora no domínio do tempo então nós temos aí uma I colocada em função da variável de saída da variável de atuação então aí o nosso U de T é igual a essa expressão toda contendo uma integral e uma derivada já que ela está no domínio de tempo então nós podemos utilizar técnicas de integração e derivação de tempo discreto para aproximar a a nossa as ações integral e derivativa em um equivalente discreto já que a ação proporcional ela trata-se apenas de uma multiplicação que pode ser pode ser executada em ambos os domínios então numericamente uma das formas baseada na acumulação que é o que vai dar o nome a esse algoritmo a integral ela basicamente se trata de uma acumulação infinita de um somatório então se a gente ignora o famoso tendendo a zero entre dois intervalos e adota como esse zero sendo o tempo entre uma amostra e outra no caso a nossa faixa de amostragem a integral acaba tomando a forma de um somatório discreto onde o que eu vou fazer é pegar o erro atual e adicionar ao acumulado anterior para a operação de derivada a gente faz o inverso a operação de derivada a derivada por definição como muitos conhecem é aquele famoso derivada de f de x em relação a dx é igual de f de x mais delta x menos f de x dividido por delta x com delta x tendendo a zero eu acho que ninguém entendeu nada do que eu falei mas quem pegou aí o delta x tendendo a zero vai lembrar da formulinha ela pode ser também aproximada da forma que esse delta x tendendo a zero ele vai ter o valor igual ao da taxa de amostragem então a operação de derivada ela passa a ser aproximada como o fato de eu ter eu ter o meu erro corrente e armazenar o meu erro anterior e tomar diferença entre esses dois valores isso vai ser derivada do meu erro a taxa de amostragem ela pode ser tratada como uma constante juntamente com o ganho integral então ela pode ser retirada da equação e ser aplicada só ao final do cálculo do compensador P&D então o que a gente diz aqui a gente quantifica o famoso dt como um intervalo entre as amostras entre amostras e o que nós vamos o instante t passa a ser chamado de instante n n ele é um inteiro positivo o que a gente vai fazer são amostras que ocorrem em múltiplos inteiros do intervalo de tempo que a gente está trabalhando aí então depois a gente depois da toda essa matemática meio chatinha eu admito a gente vai obter isso aqui aí vocês vão para quem nunca viu ver que uma equação que possui uma integral com valores desconhecidos uma derivada desconhecida chegar em um ponto em algo simples aqui é no mínimo de encher os olhos e sim esse algoritmo ele funciona bem então a nossa a nossa equação de diferença final do nosso compensador P&D ela vai depender do do valor do erro ou seja como eu falei lá atrás toma o sinal de realimentação discretiza compara com o valor de referência e esse valor de erro vai ser aplicado dentro dessa 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 equação então no primeiro estágio nós simplesmente multiplicamos pelo coeficiente proporcional o o ganho o ganho integral ele fica para fora e ele vai multiplicar os nossos erros acumulados ou seja daí se vê a analogia da ação integral que ela trabalha baseada no histórico de erros anteriores e a derivada basta tomar a diferença entre os dois erros consecutivos e aplicar o seu o seu o seu coeficiente então ele tem o nome de algoritmo baseado em acumulação justamente por causa da forma de implementação da 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 integral ele tem algumas vantagens que são que encheu os olhos principalmente para mim com controladores pequenos recomendo para a turma que quer começar a ter o seu primeiro sistema de IPD digital implementar e está com um micro de 8 bits por exemplo um HTML AVR você está com um PIC 16 você que está aí com 8051 inclusive essas versões essas versões com núcleo modificado seria interessante antes de avaliar qualquer outro algoritmo começar por esse porque ele é extremamente simples vocês viram que a equação dele é extremamente fácil de se calcular ele ocupa pouquíssima memória do programa memória de dados então você vai precisar de muito pouca RAM porque a única coisa que você vai armazenar é a variável de erro anterior e o valor da acumulação e a velocidade dele de execução nós olharmos aqui nós temos uma, duas são três multiplicações três multiplicações e quatro somatórios por isso dado a unidade de multiplicação porque vocês vejam que a única operação a operação mais complexa que existe aí ela é a multiplicação de resto são somas e subtrações que todo e qualquer processador simples vai te vai te prover só que este algoritmo ele tem algumas desvantagens sim principalmente para sistemas mais robustos o primeiro ele tem outros outros pontos de melhorias mas dois que eu quero destacar bastante é a aproximação utilizada pela integral a aproximação por acumulação ela é conhecida como aproximação por dois pontos da mesma da mesma forma que ela em regime de trabalho ela funciona muito bem se o valor de erro for muito grande ou na hora que você parte o sistema de P&D considerando em condições iniciais nulas ele o termo integral ele demora para convergir para um valor próximo da realidade então é como se você tivesse que esperar o acumulador começar a encher para que ele para que o resultado o resultado contido nele seja compatível com o que realmente com o real valor da integral de uma determinada função e o segundo problema é o INDAP que é que vai ocorrer principalmente em processadores com largura de bits pequenos os oito nos 16 bits talvez talvez dependa um pouco do valor escolhido para o tamanho do acumulador mas se a largura de bits do acumulador for muito pequena e vamos supor que você esteja na fase de testes e você tenha jogado o ganho integral por um valor muito elevado então o acumulador ele vai entre as coisas novamente encher tão rápido que vai provocar estorço você vai ter problema de overflow ou ele vai entrar em problema ele vai entrar em saturação de forma muito rápida mesmo que você tenha comprevenido o overflow então são dois pontos que merecem atenção principalmente na hora do desenvolvimento de um firmware baseado nesse tipo de projeto eu não vou demonstrar como que ligaria o tipo de código de um algoritmo desse tipo mas eu tenho um projeto dele no Nuket Hub e eu posso passar o link para vocês inclusive vocês podem me solicitar isso daí como eu falei ele é um indicado para começar a trabalhar com o sistema de controle IPD porém para sistemas robustos esse algoritmo o primeiro contato que eu tive com esse algoritmo de controle digital faz mais ou menos uns 3 ou 4 anos ele é um algoritmo muito antigo mas muito bom e muito pouco falado que é o algoritmo 2P2E ele é inclusive uma aproximação utilizada para bibliotecas de DSP consagradas quem trabalhou com DSP vai conhecer a biblioteca DSP.H ela contém essa aproximação que ela usa do PID utilizado nela ela tem duas formas ela utiliza o método da acumulação e ela utiliza o método 2P2E a Texas Instruments é uma grande difusora dessa aproximação a biblioteca a CMCIS DSP as versões mais novas providas pela ARM ela utiliza também essa aproximação as versões mais antigas delas da CMCIS utilizada nos ARM Cortex ela utiliza um PID baseado no método da acumulação com algumas melhorias tá então o que que constitui esse algoritmo 2P2E e por que ele pode contornar alguns alguns nossos drawbacks do nosso algoritmo baseado em acumulação antes de falar qualquer coisa a gente eu vou ter que ser honesto com vocês eu fui lá no começo da nossa palestra a gente vai trabalhar com um domínio a mais agora ou seja nós tínhamos o domínio de tempo contínuo e tempo discreto que são compartilhados nós tínhamos o domínio de laplace agora nós vamos ter que adicionar o domínio Z para quem não está acostumado então o domínio Z é um domínio indicado para trabalhar com sistemas baseados em equações de diferença ele possui diversos conceitos compartilhados com o domínio de laplace como função de transferência critério de estabilidade e alguns e alguns conceitos exclusivos dele que é o chamado pretence warping e também vai dar um pode ser o assunto do nosso próximo webinar talvez até como continuação do nosso 2p2z como já falei vamos precisar de alguns elementos da transformada Z por que que eu quero demonstrar matemática por trás desse tipo de algoritmo porque além de você possibilitar o usuário de modelar um compensador do tipo PID digital o usuário também vai ter a oportunidade de trabalhar com outros tipos de compensadores e até mesmo para fim de avaliação modelar circuito de domínio analógico para um equivalente digital isso daí é muito útil principalmente quando você está trabalhando com um sistema de processamento de sinal e você não tem como montar o circuito analógico mas você tem o modelo matemático dele então você consegue estimar por exemplo utilizando o MATLAB ou mesmo utilizando a CPU desses kits de desenvolvimento de baixo ponto que estão vindo aí com unidade de ponto flutuante virou até e que a gente faz com obrigatório então vamos mais uma vez reconsiderar a função de transferência do nosso PID analógico nesse momento ele está no domínio S antes de mostrar o equivalente digital deles existe uma uma forma de você mapear uma uma função de transferência no domínio no domínio de Laplace para o domínio Z porque o que o que que é mais comum é a partir da função de transferência do domínio do tempo você obter o equivalente do domínio de tempo discreto e aplicar a transformada Z para para a resolução ou mesmo para a simulação dela existe uma técnica existem diversas técnicas uma delas que é muito utilizada pela turma aí do lado mais acadêmico que é conhecida como transformada bilinear ou método de testing que ele aproveita uma 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 ele 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 correlaciona a variável complexa do domínio do domínio Z para a variável complexa do domínio S eu não vou demonstrar aqui a a relação entre eles e como o processo de passo a passo desse tipo de transformada porque além de ficar muito maçante você o usuário vai ter tem acesso a esse cálculo passo a passo no artigo de modelagem de controlador de P&D principalmente na parte 2 então quem quiser entender como funciona o passo a passo ou mesmo pode colocar na seção de perguntas aqui e eu posso mandar o passo a passo de onde que vem a gente pode discutir isso lá no fórum como de onde que saiu essa relação quem que inventou da onde que eu tirei isso daí então se nós utilizarmos o mapeamento sim ela já está na forma de transformação do domínio S como vocês podem perceber todos os S desapareceram eu vou chamar atenção para vocês que o termo T tanto em T sobre 2 e a expressão Z menos 1 dividido por T esse T ele vai denotar o valor da nossa taxa de amostragem então manipulando um pouquinho a nossa função de transferência nós podemos transformar ele em duas constantes então o que nós fizemos foi redefinir os ganhos da nossa função de transferência então nós temos o nosso agora capelinha caílinha e cadelinha que vocês podem calcular de forma constante isso simplifica muito os cálculos na hora de obter a função de transferência com isso aplicando agora um pouco de matemática elementar aí do ensino fundamental mínimo múltiplo comum e alguma manipulação de quadrado perfeito nós vamos chegar nessa função de transferência aqui final para quem teve algum contato com processamento digital de sinais vai perceber que essa função de transferência ela é exatamente não exatamente ela é muito parecida com a função de transferência de um filtro recursivo do tipo IR a única diferença é que o coeficiente A2 ele é feito como 0 e o coeficiente A1 ele é feito como 1 o coeficiente A0 eu coloquei apenas por conveniência mas toda a função de transferência de um filtro IR no primeiro termo é sempre igual a 1 e com os dois com seus três coeficientes então aqui nós temos a nossa função de transferência esse modelo matemático essa equação que eu estou mostrando para vocês ela já está pronta para você colocar por exemplo no MATLAB e através do seu ajuste de KP, KI e KD você pode mapear os coeficientes de B0 a B2 A0 e A1 e testar a simulação de uma resposta integral no seu MATLAB eu recomendo até como exercício para quem tem um contato com o MATLAB ou com o SILAB utilizar o sistema de tempo discreto para trabalhar com esse tipo de equação para vocês verem o comportamento em termos de simulação legal a gente chegou aí na nossa função de transferência mas acho que muitos de vocês já devem estar me perguntando Felipe, legal você me deu uma função de transferência em domínio Z e agora como que eu põe isso dentro de um processador a gente fez a transformada Z a gente utilizou o elemento da transformada Z para mapear o domínio de Laplace para o domínio S equações de diferenças elas são escritas essencialmente no domínio do tempo domínio de tempo discreto equações de domínio de tempo discreto podem ser aplicadas ao nosso a qualquer micro processador ou micro computador de uso geral então qual que é o primeiro passo vamos mapear o G de Z que denota ganho como a razão entre saída e entrada da nossa função de transferência com isso a gente mantém essa igualdade ficou uma equação um pouco mais feita um pouco mais assustadora mas vejam que ela não mata ninguém o que nós fazemos é simplesmente simplificar essa equação então vamos a transformada Z inversa e aqui eu quero chamar a atenção de vocês para a característica que eu considero acho que a mais importante da transformada Z para você ficar correndo entre o domínio de tempo e o domínio Z e o que faz ela não assustar o Z aqui nessa transformada o ideal é que ele seja tratado como operador e não como uma variável da mesma forma que nós temos o operador de multiplicação divisão adição e subtração o Z elevado a alguma coisa ele vai ser tratado como operador de deslocamento no tempo de forma que se ele for se ele for igual a zero se ele for igual a zero a moça não está deslocada no tempo se ele for se ele for maior que zero essa amostra é uma amostra futura e se ele for menor que zero essa se o expoente for negativo a amostra com a qual nós estamos trabalhando é uma amostra atrasada no tempo como para sistema de tempo real e como nós estamos utilizando sistema de tempo real que nós não temos um estimador nem mesmo um algoritmo de estimação mesmo dentro do nosso processador não faz sentido nenhum nós trabalharmos com amostras futuras então você pode durante a construção do seu modelo matemático para o domínio de tempo discreto você pode atrasar você pode aplicar deslocamento no tempo de todos seus sete de equações de forma a trabalhar somente com amostras passadas e aí quando a gente toma a transformada em Z tudo que vai ocorrer tudo que for Z elevado a menos alguma coisa ele é tratado como o seu vetor de dados uma posição atrasada na memória do seu vetor de dados ou seja posições que não possuem o operador de deslocamento são posições correntes que acabam de chegar por exemplo do conversor AD que é o nosso caso é o nosso E de N e posições atrasadas no domínio posições atrasadas no tempo seriam o nosso N menos 1 por exemplo uma amostra que a gente tomou antes dessa corrente a N menos 2 que são duas amostras para trás e assim por diante e onde o número de amostras atrasadas depende exclusivamente do valor do expoente por que a gente chama isso de equação de diferença justamente porque essa o atraso da amostra a diferença entre uma para outra ela pode ser comparado ela é análoga as derivadas presentes em equações diferenciais onde você tem a primeira derivada a segunda derivada a terceira derivada de acordo com o nível de complexidade do seu modelo matemático então como forma de você identificar o sistema só de bater o olho o número de amostras anteriores que você tem que armazenar na memória para calcular para calcular um determinado para resolver um determinado modelo matemático vai corresponder basicamente ao número de derivadas que é o modelo que contém no modelo matemático da planta que você está controlando no domínio contínuo então essa equação aqui é a equação final vocês percebam que ela é muito ela é tão simples quanto a equação gerada no algoritmo de acumulação a diferença é que ela é constituída de uma multiplicação a mais que pode ser suprimida uma vez que o coeficiente é igual a 1 e uma soma a mais então antes de a gente falar da implementação de tudo o IR quais são as vantagens da utilização do 2P2E em relação ao algoritmo de acumulação primeiro de todos como você trabalhou a partir de um protótipo analógico e aplicou uma aproximação com o método de testing que é de terceira ordem você tende a obter um modelo de controle uma aproximação de controle muito mais fiel então a velocidade da ação integral e da ação derivativa de convergir ela é impressionantemente maior do que a velocidade baseada na acumulação o segundo caso é que você não tem problema de unidade como vocês podem ver não existe nenhuma não existe uma única acumulação ocorrendo aqui a não ser uma acumulação intermediária para que ela seja escalada e colocada no nosso sinal de saída então essas são as duas grandes vantagens então nós vamos ter uma resposta muito mais precisa do nosso sistema de controle PID digital eu gostaria imensamente de mostrar para vocês no estudo de caso uma resposta integral mas eu vou deixar isso para uma próxima oportunidade o que eu vou trazer para vocês são o sistema entrando em estado estacionário a partir de um estímulo externo bom isso aqui acabou se transformando num capítulo extra como a figura ela denota para a gente a nossa função de transferência digital do nosso PID ela cai no caso especial de um filtro recursivo vejam que acima nós temos a equação do nosso PID e abaixo nós temos a função de transferência de um filtro digital recursivo genérico vocês podem ver que elas são muito similares de forma que o filtro genérico ele possui o A2 que foi suprimido na equação porque ele vai ser sempre igual a zero para quem o leitor mais desconfiado eu deixo aí como exercício modelar lá no domínio do tempo até o domínio Z essa equação para vocês para vocês verem como que ocorre como que o A2 ele acaba sendo suprimido da equação então para implementar um filtro IR eficiente no processador de uso geral a gente tem que levar em consideração alguns aspectos então que todo filtro digital seja ele recursivo ou não ele precisa de memória para armazenar os estados anteriores como eu disse nós trabalhamos com amostras atrasadas além disso nós temos os coeficientes que precisam ser armazenados e um acumulador intermediário então existem duas grandes formas de você atualizar o seu vetor de dados no caso o modelo da sua equação de diferença uma delas é bem conhecida e bem simples que é a atualização de histórico em que após você processar todos os cálculos e ao chegar a uma nova amostra você pega você toma o seu vetor o vetor de dados da sua equação de diferenças desloca todos os elementos por uma posição de forma que a amostra corrente passa a ser a amostra passada a amostra que possui dois atrasos ela passa a possuir três a amostra com quatro atrasos cinco e assim por diante até que a última amostra do seu vetor de dados ela seja excluída e o primeiro slot livre o primeiro slot fique livre para a entrada da amostra corrente o grande problema de você fazer uma atualização de histórico é que você vai precisar além do loop de cálculo do PID você vai precisar de um loop adicional para fazer essa atualização de histórico que dependendo da largura de bits dependendo da largura de bits e da ordem do seu sistema você vai adicionar um overhead a mais na implementação do seu filtro funciona se você tiver largura de banda o suficiente mas se você tiver isso como um problema como uma limitação essa atualização de histórico ela passa a ser um grande inconveniente uma outra forma é a utilização de endereçamento circular de memória qual que é a ideia? os dados passados você 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 realiza os cálculos do seu controle PID e em conjunto com 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 os seus vetores de dados você possua dois dois apontadores de dados um para a entrada um para a saída de forma que você manipule o endereçamento deles circular ou seja você simplesmente vai depositando as amostras no seu no seu buffer no seu buffer circular e ele simplesmente incrementa em uma posição e se essa posição for a última posição do seu vetor de dados ele passa a apontar para o começo dele ou seja ele faz uma espécie de wrap around para 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 usar somente a área delimitada e na hora de efetuar os cálculos na hora de você fazer a leitura do seu vetor de dados você simplesmente utiliza esses apontadores temporários e faz o incremento deles também circular de forma contrária esse deslocamento ele vai representar na mesma atualização do histórico qual que é a grande vantagem disso você não precisa atualizar o seu vetor de dados por completo simplesmente você atualiza o apontador de dados de escrita e o de leitura por uma unidade então com isso você elimina completamente a necessidade de ter um localização de histórico cai muito o overhead de implementação de um filtro IR usando essa forma só que tem um problema se nós estivéssemos falando de um processador digital de sinais o cálculo do endereçamento circular seria algo trivial porque eles possuem um componente extra dentro ou um chip faz parte da sua CPU chamado de AGU que é uma unidade a grosso modo chama-se de unidade geradora de endereço essa AGU ela possui diversas formas de trabalho entre elas a computação de incremento circular por hardware eu falei de incremento circular para vocês mas eu não falei como que ele é calculado uma das formas é você incrementar ele de forma até que ele atinja o valor da última posição do seu vetor de dados e você o usuário provendo só por uma forma de comparação para saber se chegou ao final e caso de controle ele atribui para aquele aponte diverso novamente para o começo o problema é que você tem uma comparação você tem um branch e você tem uma atribuição que dependendo do processador utilizado vai ficar pode dar problema porque eles porque essas instituições geralmente não utilizam um único ciclo de cópia uma outra forma que é utilizada por nas AGUs é o é a realização de incremento do apontador de endereço e é realizada uma operação de módulo uma operação na qual você utiliza o resto porque por que isso funciona? se você calcular o resto da de um de um valor vamos lá de o valor de o resto de um da divisão de um por quatro o resto dessa divisão ela vai ser sempre igual ela vai ser a grosso modo ela vai ser menor do que do que quatro então aliás ela vai ser ela tende a a incrementar até que o valor dela seja igual a quatro você toma esse resto e guarda no seu apontador de dados quando ela chegar no valor no valor máximo no limite do seu buffer de dados o resto a divisão ela vai se comportar de tal forma que não tenha resto e na hora que você atribui o resto ao apontador de endereço ele vai voltar para a posição inicial do seu buffer o problema é que para a computação de um módulo você precisa realizar uma operação de divisão que pelo menos da maioria dos processadores de uso geral que eu conheço ela não é ela sequer é determinística e quando é determinística ela pode levar de oito ciclos de clock em um 8051 de núcleo modificado a 24 ciclos de clock em um arme cortes M3 eu acho que é isso que leva eu acho que esse é o tempo que leva a instrução SDIV ou AUDIV então legal eu eliminei o loop e ganhei 32 ciclos de clock esperando uma divisão para ocorrer como que eu poderia fazer isso essa forma de endereçamento sem sem utilizar o módulo sem utilizar a comparação vamos pensar no nosso no nosso pd digital ele é um filtro IR de segunda ordem então eu preciso armazenar três estados mas eu não poderia armazenar quatro estados anteriores de qualquer forma eu vou usar sempre sempre três e com isso eu poderia efetuar o endereço circular com base na expressão que vocês estão vendo não se assustem não tem muito 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 que assustar essa equação é só por causa dos termos mesmo então o endereço novo que eu vou acessar eu vou tomar o endereço antigo aliás o endereço atual vou incrementar por uma unidade e vou aplicar uma máscara de bits de forma que essa máscara de bits ela seja igual ao tamanho o número de posições que eu tenho menos um porém existe uma restrição eu só consigo aplicar esse esse algoritmo se o o o o logaritmo do número de posições do meu do meu do meu buffer do meu buffer da nossa memória na base 2 ela seja inteiro positivo ou seja o o o o tamanho o número de entradas ele tem que ser uma potência de base 2 então por exemplo é com 4 com 4 com uma memória de 4 posições 4 é uma potência de 2 então eu poderia utilizar o algoritmo a nossa máscara de bits tem o valor de 3 que seria basicamente 2 bits setados e quando você você vai você vai endereçar de 0 a 3 então você vai endereçar 0 1 2 e 3 a máscara de bits ela não vai ter qualquer efeito porém na hora que você ultrapassar a quantidade de 3 posições por exemplo incrementar para 4 a máscara de bits ela já vai apurar de uma forma que ela vai apagar qualquer bit superior então você volta da posição inicial qual que é a vantagem a primeira de todas são 3 instruções uma atribuição uma end e um incremento todas são instruções nativas de qualquer processador então agora nós podemos implementar um filtro IR eficiente utilizando o endereçamento circular e o endereçamento circular de forma eficiente as vantagens que eu já tinha comentado com vocês são o pequeno overhead e a necessidade de atualização do filtro a desvantagem primeira que vem logo a cabeça é que só dá para fazer com memória com memória cujo tamanho o número de entradas dela seja uma potência de voz de Deus qual que é qual que é o problema o problema não é nem tanto esses blocos que vão sobrar pois a execução de uma equação de uma equação de diferença ela vai vir de forma linear então independente do tamanho do leitor de dados você sempre vai trabalhar você sempre vai processar de 3 em 3 amostras as que não forem processadas vão ser descartadas até que seja acessada essa posição de memória e ela seja preenchida o grande problema é que você acaba desperdiçando um pouco de memória porque aquele bloco ali porque aquele bloco extra ele simplesmente está servindo como aquele bloco ou aqueles blocos extra para você completar uma potência de voz 2 ele está servindo simplesmente para esse propósito para você garantir que você vai conseguir acessar o desenvolvimento de forma linear bom gente aqui eu chego ao final da nossa da nossa da nossa da nossa apresentação eu espero ter conseguido desmistificar um pouco da nossa do nosso controle do controle IPD digital o que eu vou mostrar para vocês na verdade eu queria mostrar mais eu queria mostrar o sistema funcionando eu estou com montado aqui na minha bancada um sistema de controle de motor por velocidade de tipo sensorless é um motor DC existe a possibilidade sim de fazer controle de velocidade sensorless tem a necessidade de sensor acoplado ao oito do motor utilizando um pouco de eletrônica pretendo até publicar um artigo sobre isso para os mais curiosos eu gostaria de mostrar uma resposta degrau mas isso também não vai ser possível então o que eu vou mostrar para vocês é um pouco da área de trabalho do nosso controle do controle IPD digital um pouco de como que fica o código gerado e eu vou mostrar para vocês no osciloscópio alguns comportamentos interessantes do sistema funcionando o primeiro passo eu vou compartilhar aqui o recurso de tela eu vou pedir para vocês digitarem no chat que estão online se vocês vão na hora que eu ativar o compartilhamento de tela se vocês estão vendo a minha área de trabalho no Eclipse perdão gente acabei apertando o botão errado aqui deu um pequeno problema agora sim vocês estão conseguindo ver a minha tela do Eclipse funcionando no monitor de vocês podem digitar no chat quem estiver acessando gente deixa eu só esclarecer um ponto aqui infelizmente a ferramenta de webinar pelo menos essa que a gente selecionou ela está a qualidade do áudio e também a parte do vídeo ela depende muito da conexão de internet tanto da minha quanto a do servidor quanto a de vocês então eu peço desculpas para todo mundo que não está conseguindo acessar corretamente mas para compensar inclusive quem quer assistir a apresentação na íntegra a gente vai subir essa apresentação aqui no nosso canal do YouTube bom eu estou vendo aqui o pessoal está pelo menos conseguindo ver a tela então eu vou mostrar a exibição do nosso do PID depois eu fecho aqui o recurso de compartilhamento de tela para mostrar para vocês em funcionamento como é que ficou esse projeto em específico eu vou disponibilizar para para vocês no GitHub e vou colocar um link para acesso dele no próprio site do embarcado se possível inclusive no post do nosso webcast dentro desse projeto tem alguns outros filtros implementados mas o que eu quero principal eu quero que vocês se atentem é dentro da pasta PID Controller aqui nós temos o arquivo de interface do nosso controlador PID sim ele é livre usem como vocês quiserem ele tem algumas constantes úteis para a construção eu quero chamar a atenção de vocês para a estrutura de controle do nosso PID então foi aquilo que eu comentei com vocês aqui nós temos o set de coeficientes que são aqueles A0 B0 B1 B2 o A1 e o A2 eu suprimi diretamente no cálculo eu peço quando vocês forem operar esses coeficientes o cálculo deles ele é abstraído para vocês então todo o ajuste que vocês vão precisar fazer são diretamente nos nas ações KP, KI e KD que eu já vou mostrar nós temos aqui os estados de entrada e saída cuja função deles é justamente armazenar o que está ocorrendo as amostras passadas e aqui vocês podem perceber que o estado de saída ele possui quatro posições que foi aquele caso que eu falei de desperdício de memória utilizando um incremento circular com máscara de bits nós precisamos de apenas uma amostra mas para para que nós consigamos acessar ela de forma linear eu tive que colocar alocar mais três blocos de memória de tamanho similar para poder fazer o acesso a eles então os dois as duas variáveis aqui embaixo inputptl e outputptl eles funcionam como os ponteiros para endereçamento para acesso tanto aos input states quanto aos output states as funções que estão disponibilizadas para o usuário são essas duas a função pitch create ela utiliza uma abordagem parecida com a alocação de objetos de forma que eu estava tão empolgado explicando a implementação que eu acabei esquecendo de olhar o chat bom enfim eu vou mostrar para vocês agora o funcionamento do nosso motor agora sim vem a parte mais problemática nosso PID ele está ajustado com um ganho proporcional igual a 1 então eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu coloco eu vou colocar um valor de giro de aproximadamente 50% do valor máximo que ele pode vejam só a forma de onda que eu tenho no osciloscópio eu estou utilizando o aplicativo para capturar a forma de onda do meu osciloscópio quem não conseguiu ver percebam que não tem qualquer sinal vocês estão vendo apenas alguns repiques do sinal no nosso na tela do osciloscópio e eu estou pedindo 50% o que está acontecendo aqui? isso daqui é o efeito de anti-estado estacionário só que nesse caso eu não tenho nenhum ganho proporcional e nenhum ganho integral e o ganho proporcional está muito baixo ele está com valor na unitária agora eu vou mostrar para vocês o que acontece quando eu elevo o ganho proporcional como eu falei para vocês eu vou ter que recompilar cada vez que eu modifico o ganho eu vou botar um ganho já elevado só mais um momento novamente aqui o motor está parado então o ganho dele está zerado eu vou fazer agora eu vou botar ele agora com aqueles mesmos 50% de velocidade percebam que pouquíssima coisa ou quase nada mudou mesmo com o ganho proporcional extremamente alto o erro de estacionário está tão grande que é como se ele não estivesse atuando sobre o circuito de movimento do motor eu vou colocar agora ele em 100% da velocidade como vocês podem ver não adiantou nada não é mesmo então agora vamos fazer um planning empírico estamos com um problema de estado estacionário como eu falei para vocês lá no começo qual que é o melhor jeito de corrigir o problema de estado estacionário com controle PID é o aumento do ganho integral certo então eu vou aumentar um pouco o ganho integral para vocês verem o que vai aparecer aqui só um minuto que eu preciso recompilar a aplicação eu vou botar eu vou colocar um ganho integral de 0.8 vamos aplicar os mesmos 50% já tivemos uma diferença significativa aqui certo então vocês viram que agora como eu aumentei o ganho integral como o valor dele eu falei para vocês que o erro de estado estacionário ele é eliminado quando você coloca ele quando você aumenta o ganho integral só que isso só é válido quando o ganho integral está no valor adequado para o modelo matemático caso contrário o que acontece a tendência do erro de estado estacionário diminui vocês estão vendo aqui que eu botei 50% do valor do motor ele está ele está aí em torno de 30% de dead cycle mas o motor já deu algum sinal de vira eu vou jogar agora para 100% para vocês verem o que acontece no tiro tem uns pequenos problemas Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD. Com o PNACD, eu vou colocar agora aqui em torno de 50%. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Com o PNACD, eu vou reabrir a porta de comunicação. Agora eu vou mostrar outra coisa muito legal Vocês percebam que a malha de controle P&D Ela está em equilíbrio Agora vejam só o que acontece Quando eu tento botar alguma carga no motor Eu estou colocando meu dedo em cima do eixo Estão vendo uma variação Um aumento no dot cycle Isso aqui é a malha de controle Atuando sob o motor De forma Aumentando o torque dele De forma intrínseca Para que ele mantenha a velocidade Então, realimentando com a velocidade Se eu não tivesse o sensor de malha Se eu tivesse com a malha aberta Eu não ia conseguir atuar no circuito Sob essa forma Eu não iria ter esse tipo de ação de compensação Ou seja, se esse robô Esse motor fosse, por exemplo Antes de movimentação de um carrinho de controle remoto Encontrasse uma subida Em malha aberta Eu jamais O motor simplesmente iria travar Sem qualquer razão aparente Por quê? Porque ele não tem conhecimento Do que está acontecendo Agora, como eu consigo Como eu estou atuando Sobre a malha de controle E eu estou tendo um término irresponsável Eu tenho alguma forma de visualizar o que está acontecendo A minha malha de controle Ela tem como trabalhar Sobre perturbações externas Então, dentro da especificação do motor Se esse mesmo carrinho tivesse essa malha de controle Com esse algoritmo rodando Ou outro algoritmo P&D adequado Ele simplesmente, ao encontrar uma subida íngreme E a diminuição A diminuição do sinal de velocidade Iria fazer com que Que o meu sistema de controle P&D Atuasse sobre ele Para que o motor conseguisse Subir a De repente uma ladeira Ou reduzir o dead cycle Em caso de De uma descida Uma vez que a carga No eixo do motor Iria ser Menor Eu gostaria mesmo De mostrar para vocês A montagem do circuito Mas se eu mexer o computador Do jeito que ele está aqui É bem capaz Que caia tudo E desmonte tudo E aí nós ficamos sem circuito nenhum Bom Agora É aquele espaço Que eu tinha reservado para vocês Para responder perguntas Eu vou olhar Eu vou começar por essas que estão aqui Na aba de perguntas Para a gente Para Que elas já estão mais fixas E vou procurar aqui O que tem aqui no chat Que eu já vi que teve gente Perguntando algumas coisas interessantes O João perguntou Boa tarde O Marcelo fez uma pergunta Sobre P&D analógico Legal isso Marcelo Obrigado pela pergunta P&Ds analógicos Eles Não diria que o sistema P&D inteiro Ele é susceptível Ele acaba sendo Devido às imperfeições Dos dispositivos Dos componentes Principalmente os passivos Os passivos Vamos supor Por exemplo Que seja elaborado Um P&D Um caso bem absurdo Com capacitor eletrolítico Mesmo que de baixo valor Capacitores eletrolíticos São terríveis Com sua temperatura Basta você assoprar Na parte de cima dele Que você já tem Uma variação aí De 5 a 10% Da capacidade A temperatura Ela é um dos problemas Que pode resultar Na variação Da operação Do seu controlador P&D Mas além disso O maior problema Com P&D analógico É a tolerância Dos componentes Então o caso Dos capacitores de poliéster É o mesmo Dos resistores Da série E24 Que possuem Tolerância de 5% Garantida Então são alguns aspectos Que tem que ser levado Em consideração No projeto do P&D A mecatrônica Que perguntou Para a gente Que ele tem visto A forma paralela Para o P&D embarcado Mas existem Feeds analógicos Onde por exemplo A ação P Está em série Com a ação S&D Existe alguma razão Para isso? Como eu mostrei No diagrama Para vocês Para vocês aí O P&D Que eu mostrei Ele é um tipo De P&D sério Qual que é a vantagem dele? Basicamente Está no custo Ele tem uma desvantagem Uma desvantagem Que pode ser Problemática Para circuitos Com largura de banda alta Que é A propagação Do sinal de entrada Para o sinal de saída Uma outra vantagem Que ele tem É um equivalente A resposta De fase lineária Ao passo que Dependendo da qualidade Dos filtros Empregados Na implementação Paralela Você pode ter Uma Você pode ser vítima De não linearidade De fase Por exemplo Num estado De operação Do P&D Ele está processando A ação integral Para uma correção Diferente Da que ele deveria Ou a ação diferente Uma ação diferente Da ação derivativa Que ele queria E somando Com uma ação Proporcional Com uma ação Proporcional Completamente diferente Então Basicamente É custo E é linearidade De fase A utilização Da A implementação Da ação P Com a ação I No caso Aqui LDRS Santos Perguntou Para a gente Aqui No caso De múltiplas funções Executadas Pelo mesmo MIP Comprilador Qual o algoritmo Aconselhado Para implementar Um P&D Isso vai depender Bastante Da sua Da arquitetura Do seu processador O algoritmo De acumulação Por incrível Que pareça Ele Acaba não sendo Eficiente Para alguns Processadores Mais avançados O F Os Processadores Os C28F Da TI Por exemplo Eles não se dão Muito bem Com esse tipo De algoritmo Baseado em acumulação O 2P2Z Funciona bem melhor Porque ele Toma proveito Do uso Da AGU Para processamento Dele Então Eu acho Que Vai variar Mais Da carga Disponível Que você Tem E Da Caracteria Interna Do processador Não Tem muito Como fugir Isso Então Acho que a Primeira Sugestão É pelo menos Dar uma olhada Na micro Arquitetura Do seu processador Para saber Para saber O que ele tem De matemática E endereçamento Disponível Dependendo disso Fazer a escolha Do algoritmo Necessário Uma dica Fica Se você tiver Unidade de gerenciamento De endereço Com capacidade Para trabalhar Com incremento Circular O algoritmo 2P2Z Ele já de cara Já é um grande Diferencial Independente Das múltiplas Funções Que você tem A única coisa Que eu sugiro Que tem que ser Obedecida A risca É que A malha de compensação P&D Ela tem que ser Executada De forma periódica E o jitter Também tem que ser Controlado Ela não pode Por exemplo Executar A cada 10 milissegundos Mas por exemplo Teve algum problema Na CPU Ela executou Um evento Em um intervalo De 12 milissegundos Não Isso daí também Já passa a ser Um problema Então Você pode Ocasionar Ações De correção Que nem eram Para ocorrer Vamos ver aqui Eu vou ver aqui No chat Áudio falhando Áudio falhando Áudio falhando Áudio falhando Hum A gente recebeu Uma pergunta Aqui bem legal Qual tipo De núcleo Arme É melhor Para implementação De um P&D Eu acredito Que a série Cortex-N Ela é bem De casa Seja ele Um M0 Um M3 Ou M4 Ele possui Já a unidade De uma unidade De multiplicação Uma unidade De divisão Por hardware Inclusive os M0 Plus Tem até divisão Incluída No set de instruções Mas o M4 Ele ainda é Devido Ao set DSP As DSP Extensions Que ele possui No set de instrução E também As instruções SMD Para cálculo De 2 multiplica Cumula Consecutivo Em um ciclo De máquina Tornam ele Acho que o núcleo Arme Mais adequado Para a implementação Do P&D Aí A gente abre um gancho Para a implementação Para a utilização De um Cortex-A Para a implementação De um P&D Depende Eu particularmente Usaria processadores De aplicação Para implementar Lumpes de controle Em sistemas De baixa largura De banda Pois o sistema De interrupção Desse tipo De processador Ele costuma Não ser determinístico O que pode ocasionar Problema de Jika Na execução De um Lumpes de controle P&D Mais pergunta Gente? Eu achei uma pergunta Muito legal A respeito De multithread Que agora Eu me perdi Vamos ver Se eu encontro Acho que eu perdi A pergunta Do multithread É gente Infelizmente Eu perdi A pergunta Do multithread Oswaldo Oswaldo Tudo bem com você? Ele perguntou Algum set de teste Que valida O sistema Eu ainda acho A P&D Ele costuma Ele costuma Ser lembrado Pelos algoritmos De tânime Empídicos Durante O teste Então Quem já nunca Viu falar Dos Aguilar Nichols Para Tânime Da malha de controle Inclusive eu fiquei Devendo isso Na apresentação Para vocês Mas Padrão mesmo Para P&D Não existe Um Set de teste Uma Uma implementação Cara Para Para quem Para quem Tem como Investir nisso É Utilização De Por exemplo Do MATLAB Embedded Coder E algum processador Algo compatível Em que você Codifica diretamente O modelo Do seu P&D E você joga Para dentro De um processamento E você faz A posição de sinais E com isso Você Lapida O seu algoritmo P&D Para o processador Final De produção Se eu não me engano As soluções Baseadas no LabVIEW Bastante solução Baseada no LabVIEW Para isso também O problema É a licença Caríssima dele E as placas De 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 Para sistemas Mais Simples Você pode Utilizar Até mesmo O seu próprio Processador Algo Para fazer A aquisição E enviar Para algum Programa Gráfico Para fazer Análise De dados Espero ter Respondido Sua Pergunta Gente Mais alguém? Mais alguma Perguntinha Gente? Bom Quem tiver Mais perguntas Ou tiver Algum assunto Mais complexo Vamos discutir Isso Vamos levar Isso lá Para o fórum A gente discute De um jeito Legal Dependendo Das informações A gente pode Até publicar Uma Pode até Soltar Uma parte Dois Mais elaborada Desse Seminário Cumprindo Turing Cumprindo Problema Com Prequência Warping Que é Algo Que alguns Vão ter Dependendo Do sistema Que aplica Esses algoritmos Apresentados Mas De antemão Eu espero Mesmo Que eu tenha Conseguido Esclarecer Algumas Coisas Algumas Dúvidas Desmistificar Alguns Conceitos A respeito De controle P&D Digital E Eu quero Também Agradecer A presença De todos E Quero pedir Desculpas Pelos Problemas De áudio Que a gente Teve Como eu falei Foi a nossa Primeira vez Nosso primeiro Webinar Acabou sendo A minha palestra Que acabou Não saindo No evento Acabou sendo A cobarra Para isso Mas Eu quero Agradecer A paciência E A atenção De vocês E Por favor Gente Venham com Muitas dúvidas Venham com Muitas sugestões Vamos lá Para o fórum Discutir isso Daí E Eu acho Que A gente Termina por aqui E Vamos lá Eu quero ver O que vocês Tem aí Implementando Com P&D Digital Obrigado Um abraço E Boa tarde E Bom retorno Para quem Vai voltar Para casa Tchau Gente Tchau